E aí, DGNV, me diz quem é que não quer, cachorro? É o Novo Império, é o 21JR, é mega de rua, original. É o DGNV, aí DGNV, não pega a visão, ó, ó, acompanha a versão. Olha só como os menino passou, casgata no jet de Volvo. Nós passou bolado, dedeiro e cordão de ouro, se tu quer quais eu também quero. Se quer guerra, quero em dobro, dá o salve no Dieguinho. Pra torrar aquele do guto, cheio do dinheiro no bolso, não traz felicidade. Mas nós mandamos buscar, enfim, gastamos a vontade. Compramos uma nave pra acelerar. E de dia nós tá no iate, a noite tá nos baile pra tumultuar. Dinheiro, me diz quem é que não quer, viver bem, ser feliz, rodeado de mulher. Dinheiro, me diz quem é que não quer, viver bem, ser feliz, rodeado de mulher. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Olha só como os menino passou, casgata no jet de Volvo. Nós passou bolado, dedeiro e cordão de ouro, se tu quer paz, eu também quero. Se quer guerra, quero em dobro, dá o salve no Dieguinho. Pra torrar aquele do guto, cheio do dinheiro no bolso, não traz felicidade. Mas nós mandamos buscar, enfim, gastamos a vontade. Compramos uma nave pra acelerar. E de dia nós tá no iate, a noite tá nos baile pra tumultuar. Dinheiro, me diz quem é que não quer, viver bem, ser feliz, rodeado de mulher. Dinheiro, me diz quem é que não quer, viver bem, ser feliz, rodeado de mulher. Dinheiro, me diz quem é que não quer, viver bem, ser feliz, rodeado de mulher. Viver bem, ser feliz, rodeado de mulher. Dinheiro.